Ontem nós mostramos uma reportagem também de insegurança no Orlando Dantas e fizemos um link com a polícia militar sobre as reclamações da população assim como a do empresário mostrada agora no VT em que exibimos Vamos rever a entrevista, detona na tela Estamos aqui com o Tenente J. Almeida, ele que é o comandante da Força Tática do 1º Batalhão e apresenta o comandante aqui da 2ª Companhia, o Tenente Ferreira Vamos conversar aqui com o Tenente J. Almeida, primeiramente, boa noite com a posição da polícia a respeito dessa denúncia de muito assalto aqui na região do conjunto Orlando Dantas Boa noite, boa noite Douglas Veja só, hoje pela manhã nós tivemos uma reunião de emergência com o Coronel Brandão o comandante do 1º Batalhão Reuniu conosco agora pela margem às 7h30 e formando a situação para nós nos dedicarmos mais aqui em Orlando por conta dessa emergente situação que está surgindo aqui, esses assaltos Então, eu como comandante da Força Tática fico incumbido de dar suporte ao Tenente Ferreira aqui da 2ª Companhia através de operações aqui dentro e também trabalharmos em acordo com a delegacia que está investigando os crimes que estão ocorrendo aqui no momento Tenente, os moradores afirmam, denunciam que constantemente falta combustível nas viaturas, procede? Não, não procede porque nossas viaturas nós temos viaturas reservas que quando uma está, vamos dizer assim, está em baixa nós as substituímos entendeu? Viaturas temos precisamos mais de efetivo de viaturas nós temos uma viatura aqui na área da 2ª Companhia temos uma viatura para responder pelo Orlando Dantas São Conrado os dois lados são Conrado Apenas uma viatura? Apenas uma viatura é por isso que a Força Tática entra para dar esse suporte e a partir de hoje hoje o comandante do batalhão Corabrandão deu essa missão para a gente dar suporte ao Orlando Dantas que está querendo entrar em destaque de forma negativa e isso a gente não vai permitir é um recado até para os vagabundos E qual o efetivo da polícia para cobrir toda essa região? Aqui na região do Orlando Dantas nós temos uma viatura com 3 militares com 3 combatentes dentro mas a nossa Força Tática nós temos mais 3 viaturas com 4, 3 policiais que dão o suporte assim que eles pedem o apoio a gente vem e dá o suporte necessário a eles Mesmo assim é o suficiente para atender a demanda? Não ainda não é o suficiente porque a gente também depende muito do resultado das nossas prisões a gente prende e dois dias o elemento está na rua de novo por conta das nossas leis que são frágeis o judiciário não tem nem culpa disso mas a gente prende hoje amanhã eles estão soltos por conta das brechas que a lei favorece É justamente isso uma situação que prejudica de certa forma o trabalho da polícia? É De certo lado por uma ótica uma outra ótica a gente acha que está enxugando gelo a gente prende e no dia seguinte ele está na rua mas a gente vai continuar batendo essa tecla solta a gente prende de novo cometeu o flagrante a gente prende Qual a dica que o senhor poderia deixar para evitar algum tipo de assalto? É o pessoal eu veja só Cláudio eu há poucos instantes estava rondando com a Força Tática e orientei pessoas que vinham caminhando aqui nessa rota que o pessoal vem fazer a caminhada com o fone de ouvido o celular na mão então os vagabundos diz na ótica deles é um otário de plantão sair para caminhar com o celular com fone de ouvido está chamando então vai ser mais trabalho para a gente mas a gente está aí pronto para atender a corrente tem algum tipo de contato para alguma emergência? pronto aqui do tenente do tenente Ferreira a viatura é da área do Orlando Dantas e São Conrado é a 7020 8867 7020 fala diretamente com a viatura com a viatura porém é interessante primeiro protocolar a sua chamada no CIOSP no 190 então vamos confirmar por favor o número o número da viatura da área do Orlando Dantas São Conrado 8867 7020 7020 então só confirmando o tenente o trabalho de fiscalização será intensificado aqui na região isso será intensificado hoje a reunião que o coronel Brandão teve conosco pela manhã às 7h30 foi nesse sentido vamos dar um cala no Orlando Dantas porque está querendo essa mancha criminal está querendo ressurgir e a gente vai fazer tudo para não deixar isso acontecer obrigado aí pela reprodução da matéria apenas para contextualizar eu aproveito esse oficial que apareceu aí dando entrevista ele também é cantor e dos bons e hoje está completando idade nova os nossos parabéns para o Jair Almeida da Polícia Militar agora voltando ao assunto nós não estamos aqui para desenhar estratégia para ninguém absolutamente a Polícia Militar tem bons estrategistas e sabe o que fazer agora depois que abriram a Avenida Quirino entrando ali São Corrado Orlando Dantas passa pela faixa de Gaza que é ali no Marivã entra no Santa Maria aí chega lá embaixo 17 de Março Mangabeira aí pega a Avenida Rota de Fuga vai para Melícia e Machado vocês sabem que aquilo ali aumentou um vácuo muito grande e é preciso colocar Polícia é preciso colocar mais policiamento o oficial aí falou nós temos um carro com três policiais coitado desses policiais três policiais apenas veja só a distância ali do dia para a a rota de fuga lá na Melícia e Machado cresceu gente tem que ir né e aí e aí